Olá, meus amores! Quinto ano. Good morning. Good morning. Oh, good afternoon. Se você estiver assistindo de manhã, good morning to you. Se você estiver assistindo à tarde, good afternoon to you, ok? Bom, meus amores, nós vamos começar mais uma aula de inglês, né? Espero que você esteja aí animado, disposto para mais uma aula, tá certo? Espero que você esteja dando aí o seu melhor nessas aulas, né? Se dedicando bastante, participando das videoaulas, assistindo, acompanhando tudo, né? Mesmo estando em casa, a gente tem que dar o nosso melhor, se esforçar, né? Para a gente se sair bem nos nossos aprendizados, tá certo? Nós vamos começar hoje uma nova unidade do nosso livro, tá bom? Você já pegou o seu livro? É importante que enquanto você assiste a videoaula, você esteja aí com o seu livrinho perto de você, para você já ir acompanhando o que a professora vai explicar para você, tá bom? Peguei seu lápis, borracha também, vai acompanhando aí junto com a tia, para você conseguir entender. Nós vamos para a unidade 5, tá? Unidade 5, unidade 5 do nosso livro de inglês, tá certo? My School School. Nós vamos ver aqui, né? Algumas coisas da nossa escola, tá certo? As matérias, né? Quais as disciplinas que a gente estuda na nossa escola? Português, matemática, história, geografia, ciências, né? A gente vai ver o nome dessas disciplinas em inglês, tá bom? Vamos ver também os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, novembro, agosto. Os days of the week, os dias da semana também. Vocês sabem quais são os dias da semana? Os sete dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos ver também esses nomes em inglês, tá bom? Então, nós vamos aprender bastante coisa na aula de hoje. É importante que você esteja atento, preste bastante atenção, escute bem as palavras, repita as palavras quando a tia disser a palavra em inglês, pra você treinar a sua pronúncia. Preste atenção no vídeo, pra você ver como é a escrita dessas palavras, tá certo? Porque é importante a gente saber pronunciar, mas também saber escrever esses nomes, não é verdade? Então, vamos ficar bastante atentos, tá? Já abriu aí seu livro, página 41. Isso, página 41. Enquanto você abre, a tia vai colocar aqui o slide, tá bom? Unit 5, my school school, meu horário escolar, né? Vocês todos têm lá o horáriozinho escolar. O que é isso? Aquela gradezinha onde cada dia da semana tem ali o nome da disciplina que vai ser estudado naquele dia, né? Então, por exemplo, na segunda é uma matéria, na terça. O que vocês estudam na terça? Inglês e o que mais? Matemática? Então, cada dia tem uma disciplina, né? Isso se chama escudo, tá? School, escudo, tá certo? É o horário escolar de vocês. Então, aí na página 41, queria que a gente lesse logo. Deixa eu tirar aqui pra gente fazer logo a leitura da página 41. A tia vai lendo e você acompanha aqui, tá certo? Nós temos aqui essa menininha falando sobre a escola dela. Vamos ver aí o que ela está falando. Olha aí pro seu livro, acompanha aí com a tia. Ela tá dizendo assim, ó. Hello, né? A gente já viu o significado dessa palavra. Hello, que é olá, né? É uma das formas de saudade, cumprimentar as pessoas. A gente pode dizer hello, pode dizer hi, tá certo? Então, ela falou, hello, I study in a beautiful school. I study, eu estudo. I study in a beautiful, bonita escola, tá? It is an elementary school. É uma escola de ensino primário, né? De ensino fundamental, as primeiras séries, as séries iniciais, tá bom? There are many classrooms. There are, lembra que a gente viu essa palavra? There are many classrooms. Tem muitas salas de aula. Tem também, ó, a big playground. A big playground, tá? Um grande playground, que é aquele lugar de brincar, né? Onde tem o barquinho. A good cafeteria, um bom refeitório. A library, tá? Que é a biblioteca. In reception, e a recepção, tá? I study in the afternoon. I study, eu estudo, in the afternoon. O que é o afternoon? Lembra da expressão good afternoon? Temos o good morning e temos o good afternoon. Good morning é bom dia e good afternoon é boa tarde. Então, ela tá dizendo aqui, ó. I study in the afternoon. Eu estudo a tarde, afternoon, tarde, tá bom? No torno da tarde. Depois, ela diz, lá no segundo balão, ó. Olha só as disciplinas que ela estuda. Ela diz assim. Eu estudo inglês, inglês, matemática, ciências, ciências, geography, geografia, history, que é história, português, português, art, arte, and music, e música. Minha disciplina favorita, minha matéria favorita. Quais são as matérias que ela escolheu? English, português, and math, tá? What's your favorite subject? Se alguém perguntar pra você, what's your favorite subject? O que você vai responder? Qual é a sua disciplina favorita? E, por último, ela termina fazendo uma pergunta pra vocês, ó. What's the name of your school? What's the name? Qual é o name da sua school? Qual o nome da escola de vocês? What's the name of your school? Você vai responder nessa linhazinha aqui de baixo, tá bom? Coloca aqui embaixo o nome da school de vocês, tá certo? Pronto. Agora nós vamos aqui pro slide que a tia trouxe pra gente conhecer o nome dos months, tá? Os months of the year, os meses do ano inglês, tá? Então vamos lá, a tia vai falar e você repete comigo, tá certo? Temos aqui, ó, January, vamos repetir. January, que é janeiro, tá bom? Tá em ordem aqui todos os meses, viu? January, febrei, vamos repetir. Febrei, que é fevereiro. March, March, março. April, April, você pode repetir. April, que é abril. Mai, maio. June, June, que é junho. July, July, que é julho. August, August, que é agosto. September, September, que é setembro. October, October. November, November. E o último month é December, December. Então, esses são os meses do ano em inglês, tá certo? Olha só, prestem bastante atenção aí na escrita deles, tá bom? Olha só o January e o febrei, eles terminam assim, de forma parecida, ó. Tá vendo? January termina com U-A-R-Y. E o febrei também, ó. U-A-R-Y, tá? Outros, aqui bem parecidos também, é o setembro, octubre, novembro e december. Todos eles terminam, ó, a maioria, né, com E-M-B-E-R, tá? O novembro e o december também, né? E o octubre com B-E-R, tá certo? Então, não é tão difícil assim da gente aprender esses meses em inglês, tá? Vamos repetir mais uma vez pra terminar a pronúncia. January, febrei, march, april, may, june, juli, august, september, octubre, novembro e december. Muito bem! Vimos aí os meses do ano, os months, tá? Months. Agora, nós vamos ver os days, days of the week, né? Nessa unidade, a gente vai ver também os dias da semana, days of the week, tá? Então, vamos começar a ver primeiro aqui os dias normais durante a semana e depois nós vemos os dias do fim de semana, tá? Week days, dias da semana, vamos lá. Monday, vamos repetir, Monday é a segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta e Friday, sexta, tá? No fim de semana, weekend, weekend, fim de semana, nós temos dois dias, né? No final de semana, Saturday, vamos falar, Saturday, que é o sábado e Sunday, Sunday, que é o domingo, tá certo? Então, vamos repetir de novo pra treinar a nossa pronúncia? Monday, começando lá pela segunda, ó. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, olha só que a terça e a quinta no inglês, os dois começam com T, tá? Terça é Tuesday e a quinta é Thursday, bota a linguinha entre os dentes, ó. Thursday, Thursday, tá? Depois temos Friday, que é a sexta-feira, Friday, Saturday e Sunday, ok? What's your favorite day? Qual o seu favorite day, o seu dia da semana favorito? Pensou aí? Responda em inglês, em voz alta. What's your favorite day? My favorite day is Saturday, yes, I love Saturday and Sunday, too. Pronto, agora nós vamos lá pra disciplinas, as disciplinas, as matérias, né? Quais são as subjects que nós temos, que nós estudamos durante a semana na nossa escola, né? Então, nós temos aqui, ó, português, que é a língua portuguesa, português. Nós estudamos também na sala de aula, math. Math é a matemática, tá? Então, a matemática nós podemos falar nesses dois nomes, math e mathematics. Math, que é a forma abreviada, tá certo? Math, que é a abreviação de matemática no inglês. Mas o nome mesmo completo é esse que a tia colocou entre parênteses, ó. Mathematics, mathematics, tá? Temos também aí geography, que é a geografia, geography. History, história. Science, ciências. English, inglês. Music, música. Algumas escolas têm música, né? Art, que é artes, tá bom? Então, vamos repetir. Português. Math ou mathematics, tá? Lembra que são os dois. Geography. History. Science. English. Music. Art. Ok, meus amores. Muito bem. Aprendemos aí essas três coisas. Vamos agora para a nossa atividade, certo? A primeira era da página 41, que era para a gente colocar aqui o nome da nossa school. Tá? Qual é o nome da school de vocês? Onde vocês estudam? Você vai colocar aqui na página 41, nessa última linha, tá? Página 42, olha só. Do you remember the days of the week? What about the months of the year? Nós temos aqui, ó, os dias da semana e os meses misturados. Você vai separá-los nas colunas. A primeira coluna é do day. E a segunda do month. Você vai escrever os nomes aqui, tá bom? Então, cada um na coluna adequada. 43, when is your birthday? Tá perguntando aqui, when is your birthday? Birthday é aniversário. Ele quer saber aqui o month, o mês do seu aniversário. Qual o mês do seu aniversário? January, February, March, December, August. Você vai escrever aqui, tá bom? Birthday, when is your birthday? Qual é o mês do seu aniversário? Depois, ele pergunta assim, ó. What was the day of the week you were born? Você vai precisar aqui da ajuda da mamãe, tá? Você vai perguntar pra ela qual foi o dia que você nasceu, tá bom? Próxima questão. Write the names of the subject. Aqui no quadrinho verde, nós temos o nome das disciplinas. E você vai escrever elas, ó, no cantinho adequado, tá bom? Olha aqui a primeira figura, ó. Tem as tintas. Que matéria, né? A gente vê as tintas, as cores. Que matéria a gente faz criações, artes, né? Então, você vai ver aqui qual o nome adequado e colocar aqui, tá bom? Qual matéria a gente vê mapas? Bússolas, né? Então, você procura aqui o nomezinho e coloca, tá bom? Então, cada imagem vai te ajudar aí a descobrir qual disciplina você vai escrever em inglês, ok? Página 44. Complete the crossword with the names of the subjects. Você vai completar a crossword, que é a cruzadinha, com o nome das disciplinas também, tá? Se orientando pelas figuras, olha. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, cada número recebeu uma figura. E de acordo com a figura, você vai descobrir que disciplina é essa, tá? Então, olha aqui, ó, número 5. Nós temos um violão. Tem a ver com qual disciplina? Music. Music. Então, no número 5, você vai escrever a palavra music, ok? Cada numerozinho vai receber uma disciplina em inglês, ok, meus amores? Essa é a atividade de hoje, tá? Sobre disciplinas, meses do ano, dias da semana, né? Aprendemos bastante coisa em inglês. Se tiver ficado alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá certo? Pra você rever de novo as palavras e conseguir fazer sua atividade. E em breve a gente vai estar corrigindo, tá bom? Essas atividades. Na nossa próxima aula, a gente continua se aprofundando mais nesse conteúdo, nesse assunto. Espero que você tenha gostado, tá? E participe, faça aí o seu melhor, tá bom? Nos vemos em breve. Beijão da teacher Jéssica e bye bye!